Esse mundo é um lugar bastante confuso, é cheio de contradições. E como a gente não sabe muito bem quem nós somos ou o que a gente está fazendo aqui, é natural que a gente se sinta um tanto perdido e inseguro. Como se estivéssemos sozinhos numa floresta escura. E nessa condição de confusão, a gente acaba seguindo qualquer um que parece ter certeza sobre a vida, o que é extremamente perigoso. Mas todos nós possuímos uma bússola dentro do peito, que é a voz do coração. E ela sempre aponta para o caminho correto. O problema é que a gente quase nunca dá ouvidos a ela. Isso porque tem muitas outras vozes que dialogam conosco. A voz do medo, a voz do desejo, do orgulho, do ego. E são tantas vozes que a gente não sabe qual ouvir. Rumi, poeta suf da tradição mística do Islã, diz que existe uma voz dentro de nós que não usa palavras. Escute-a. Mas como identificar qual é a voz do coração? As outras vozes são rudes e falam alto, enquanto a voz do coração é um sussurro. Portanto, é preciso antes silenciar as outras vozes, que são inconstantes e efêmeras, enquanto a voz do coração é sempre presente e coerente. É preciso mergulhar dentro de si. E cada um deve encontrar o próprio caminho que leva ao silêncio do ser. Para mim é meditação, é estar em meio à natureza, estar com aqueles que eu amo, ouvir um som que me acalma, caminhar descalço na grama. E aí sim, eu consigo ouvir essa voz que está além das palavras e que nunca falha. Nós sabemos que a voz do coração, quando não existe dúvidas, quando todas as partes do nosso ser, a nossa intuição, o nosso sentimento, o nosso corpo e até mesmo a nossa mente, apontam para a mesma direção. A voz do coração é aquela que sempre traz paz, mesmo que haja melancolia. E quando seguimos essa voz, a gente caminha com coragem, ainda que haja o medo e a incerteza. E coragem, na origem da palavra, coráctico, significa agir com o coração. Portanto, seguir a voz do coração significa caminhar pelo amor, não em direção ao amor, mas pelo amor. O amor não é um caminho que leva de volta para casa, o amor é a casa. E quando se caminha pelo amor, brotam flores por onde você passa, mesmo que você esteja num deserto de sofrimento. E ainda que você caminhe pelo vale das sombras, você nada tem. Porque luz é sua verdadeira natureza. Como já disse o grande mestre há dois mil anos atrás, Vós sois a luz deste mundo.